Benvenuti a tutti a mais um vídeo aqui no canal do Casal Blogger. O vídeo de hoje a gente vai mostrar o salão do automóvel aqui em Turino, eventasso que está acontecendo na cidade. E o mais bacana, na verdade, não é no lugar fechado. É espalhado em dois pontos principais da cidade, na Piazza San Carlo e também na Praça do Palácio Real, do Museu Real, da Família Real. Então é muito bacana, está muito bacana. Eu estou agora aqui gravando para vocês no Jardim do Palácio Real. Muito bacana aqui, muito bonito aqui. Vou mostrar para vocês os carros a céu aberto nessas praças lindas num dia bonito hoje aqui em Turino. Então vem com a gente que a gente vai mostrar esse eventasso que está rolando aqui em Turino. Tchau. 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 Ele está bem distribuído aqui, o evento, no centro da cidade, na Piazza San Carlo até o Palácio Real. Está rolando o evento. Já teve um monte de desfile de carro e agora eles estão parados nessas praças que eu vou mostrar. É um evento que acontece uma vez por ano aqui, desde 2019, que passou para cá, para Turino. Era em Milão, que veio para cá e hoje um dia muito bonito. Os carros estão expostos, é o final de semana todo. Vários eventos rolando aqui. E é o Salão Automóvel 2024. E o bacana é mostrar como o Turino tem eventos interessantes rolando na cidade, né? Todo mês vai ter evento, esse muito bacana, mais um final de semana inteiro de eventos. Para quem gosta, para os curiosos, para quem curte uma programação diferente. Muito legal essa iniciativa. Eventácio completo, várias máquinas aí para ver de perto. E é muito bacana poder ter a chance de mostrar um pouco dessa cidade que pulsa tanto, com tantos eventos bacanas. E aqui no canal vai ser assim. A gente vai seguir mostrando as coisas interessantes que tem para fazer aqui na cidade, na região e, obviamente, aonde a gente for aqui na Itália e na Europa. Vem até o sul de Itahai aqui. Bem cheio, pessoal. O estande da Lotus. Olha que maneiro. O estande da McLaren. O estande da McLarenzinha aqui, bizarro. Ai, eu vou ler o Finesse da Mostra, Gustafra. Tchau. O evento é muito bacana. Como eu falei na entrada do Vivo aqui, é muito bem organizado. São dois pontos principais da cidade. Bem grande, né? Duas praças gigantes. Então, tem muito carro em exposição. E a gente fez o Museu do Automóvel aqui em Torino, que é um dos museus mais conhecidos aqui. Torino é a casa da Fiat, onde a Fiat começou, né? Então, por isso tem esse museu também. Fora, né? Itália, Ferrara, Maserati, né? Outras grandes marcas, Alfa Romeo, de carros aqui da Itália. Ele embega alguns desses carros que estavam no museu, né? Que a gente mostrou aqui no outro vídeo. E expôs aqui nessas praças ao ar livre para a galera que não foi no museu. Acho que é uma iniciativa muito bacana. E rola também várias tendas de várias marcas que mostram carros novos, elétricos, a nova tendência, né? Novos lançamentos. São bem bacanas. Uma ótima dica. Quem estiver aqui em Torino esse final de semana para ver a Feira do Automóvel aqui em Torino. E aqui é na frente do Museu Real. Também tem carros expostos. Ali é o estande da Ferrari, que eu já filmei para vocês. E prossegue num raio de dois quilômetros pegando essas duas praças aqui. E aqui é o estande da Porsche. Olha que maneiro. Tá muito cheio. Fica difícil fazer foto, gravar. Mas aqui, pessoal, é o estande da Porsche. Bem legal. Os bichinhos aqui, ó. Muito bacana. Da Porsche. Quando eu achei que tivesse acabado, tem mais, cara. Tem mais da exposição. Mais um local de exposição. Aqui, mais concentrado, né? Com as barracas bem bacanas. Vou mostrar. É difícil falar, tá? Porque tem muito som ligado. Muita gente falando. Muito cheio. É difícil até de filmar. Mas a gente tenta o máximo possível, né? Olha que incrível. Mais uma Ferrari. E esse aqui é o evento, lá. E aqui, você faz o test drive nesse lote, esse aqui. Bem bacana. Faz o test drive. Interessante aqui os bichinhos. E a feira inteira. Esses carrinhos aqui. Tenho uma ideia de como está cheia a feira. Olha só. Aqui os estandes. Você vê como está cheio. Pessoal, e finalizo aqui meu vídeo sobre o salão do automóvel aqui em Torino, que na verdade é um salão aberto, né? Estou aqui finalizando para vocês na Piazza San Carlo com tapete azul para vocês. E é isso. Não deixem de compartilhar. Sigam o canal que vai ter muita coisa bacana aqui mostrando os eventos da cidade. E a gente espera que vocês tenham curtido mais esse conteúdo. Beleza? Até uma próxima vez. E a gente finaliza também com um PJzinho ali. Valeu? Fui! 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 Boa! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto